E o motociclista sobreviveu quando ele foi atropelado por um trem. Um circuito de segurança registrou, olha ele vindo ali, o exato momento desse acidente. A vítima estava tentando, como você viu, atravessar esse trilho, empurrando a moto enquanto o trem está se aproximando. O maquinista, ele chega a pitar, né, porque ele percebeu muito o que estava acontecendo, para chamar a atenção do jovem. Mas não adiantou nada, ele não conseguiu parar tempo. O rapaz foi atingido e, de acordo com o Centro de Controle da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, essa vítima atravessou o trilho por um terreno que não é autorizado. O motociclista foi socorrido, segue no estado que é grave. Esse acidente que você está vendo aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho também para receber todas as nossas notificações.